Logo depois das leis Na janela sofre a luz Da televisão Divertindo a família Saio pela noite andando Nas ruas Lá vou eu pelo ar Asa de águia Esquecendo a solidão Da cidade grande Do mundo dos homens Se ele te dará Iré Tirar dalié Não vou maluco que eu vou Viu tanto E vou De ver Lá desiste como O ator sem mancha Do céu Do colar central E o horizonte Imenso aberto Sugerindo me direção Quero saber Quero saber Do céu 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 Nascer O mar do mundo O sol do amanhã Os olhos vazios Após o mundo É da vida Te ver Nada existe como O afim sem pancha O céu do planalto central E o horizonte Pesso aberto Sugerindo me direção Quero saber Se foi Entender a boca Ou Se der 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 O fogo Se der Se der Pois, eu quero saber se for ele ou não, Pois, 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 pois. Aplausos